Fala pessoal, eu sou o Feiticeiro e seguinte, hoje nós vamos teorizar um pouquinho aqui sobre um dos personagens mais legais do jogo Five Nights at Freddy's Security Brief, que é o Sol e Moon, Sol e Lua, Sun e Moondrop, chame como quiser, mas antes caso tu ainda não esteja inscrito aqui nesse canal, faça isso agora mesmo cara, é de graça e vamos para o assunto do vídeo de hoje. Fazendo um recap rapidinho, no jogo Five Nights at Freddy's Security Brief, quando chegamos na creche, o jogo nos apresenta esse animatronic, que é chamado de Sol, porque ele é de fato um Sol né, cheio de gás e mais agitado que o jovem nerd, ele é um personagem bem divertido, porém deixa as luzes acesas ou algo macabro pode acontecer. Quando as luzes se apagam, quem dá as caras é a Lua, a outra personalidade do Sol, mas o que será que aconteceu para, em um mesmo animatronic, termos duas personalidades tão diferentes? Uma das teorias é a de que o Sol deve ter feito algo muito macabro, e a Lua o lembra disso a todo momento, sendo a representação de todo o mal que pode ser causado por ele, por isso o Sol fica extremamente desesperado para manter as luzes acesas, e a Lua não aparecer ou algo terrível pode acontecer. Mas por que a Lua maltrata o Sol a ponto de toda hora ficar lembrando do quão terrível ele pode se tornar? Um dos motivos pode ser a inveja, já que o Sol fica somente com os momentos divertidos, das brincadeiras com as crianças, os momentos de atividades lúdicas, enquanto a Lua fica responsável pela parte menos interessante, digamos assim. A Lua fica com a parte de cuidar das crianças durante a noite, para que elas não façam nenhuma algazarra. Fato é que o Sol provavelmente é do bem, mas a Lua por toda a inveja que tem, faz o Sol acreditar que ele é mal, que ele é macabro, e por isso para o Sol é muito bom ele se distrair e brincar o dia todo com as crianças, talvez por isso ele não machuque, nem tente fazer nada de ruim com o Gregory. A Lua sim que aparenta ser muito mais macabra, a Lua é o único animatronic que machuca Fred Fazbear, mostrando quão maligna ela é. E você, tem alguma teoria a respeito disso? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou, te inscreve no canal, deixa teu like, até o próximo vídeo, eu tô contando contigo e... Falou! Falou!